Vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, fortalecendo o partido para o embate de 2018. Essa vinda de Temer foi um reforço a sua pré-candidatura aqui na capital? Grande reforço. Como é que você ouviu a ausência dos dois deputados do PMDB estaduais, Trócoli Júnior e Gervásio Filho, que não compareceram? Com naturalidade, na democracia a gente convive com a maioria, que é essa que se apresentou aqui no partido, e a minoria que ficou ausente. A presença do deputado veneziano é uma adesão, sua candidatura aqui, já pensou um apoio? O veneziano sempre colocou que o PMDB precisa ter candidatura própria em diversos partidos, assim como em Campina Grande ele será candidato, e nós vamos fazer a nossa campanha também, dentro das nossas condições, para a vitória.